CAPÍTULO XII PROVEITOS TRAZIDOS À ALMA POR ESTA NOITE Esta noite e purificação dos sentidos, embora aos olhos da alma pareça privá-la de todos os bens, traz consigo tantos proveitos e vantagens que, para ela, na verdade, é muito ditosa. Assim como Abraão fez grande festa quando desmamou a seu filho Isaac, assim também há no céu grande gozo quando Deus tira uma alma das faixas da infância, descendo-a dos braços e fazendo-a andar com seus pés, quando lhe tira o peito em que até então ela achava o leite, alimento brando e suave de criancinhas, para dar-lhe a comer pão com casca, começando a fazê-la provar o manjar dos fortes. Este manjar, que nestas securas e trevas do sentido é dado ao espírito vazio e árido em relação aos sabores sensíveis, é a contemplação infusa a que já nos referimos. O primeiro e principal proveito causado na alma por esta seca e escura noite de contemplação é o conhecimento de si mesma e de sua miséria. De certo, todas as graças de Deus às almas, ordinariamente, são concedidas de em volta com o conhecimento próprio. Mas estas securas e vazio das potências, em comparação da abundância anterior, bem como a dificuldade da alma para todas as coisas boas, fazem-na melhor conhecer a própria baixeza e miséria que no tempo da prosperidade não chegava a ver. Verdade esta bem figurada no êxodo. Querendo Deus humilhar aos filhos de Israel a fim de que se conhecessem, mandou-os despir e tirar o traje e ornamento de festa com que de ordinário andavam vestidos no deserto, dizendo, daqui por diante, despojai-vos dos ornatos festivos e vesti as roupas comuns de trabalho para que saibais o tratamento que mereceis. Êxodos 33, 5 Nota de rodapé Citação aproximada Aspas Deixe agora as tuas galas para eu saber como te hei de tratar. Fecha aspas Êxodo 33, 5 É como se dissesse, visto que o traje de festa e alegria que vestis não vos deixa sentir bastante a própria baixeza, tirai-o, doravante, quando vos virdes com vestes grosseiras, a vez de conhecer que não sois digno de coisa melhor, e sabereis então quem sois. De modo semelhante vê a alma a realidade de sua miséria antes desconhecida, pois no tempo em que andava como em festa, achando em Deus muito gosto, consolo e arrimo, vivia bem mais satisfeita e contente, parecendo-lhe que, de algum modo, o servia. Na verdade, assim é. Embora a alma não tenha explicitamente estes sentimentos de satisfação, de modo implícito sempre os abriga um pouco. Quando se vê depois com esta outra veste de trabalho, na secura e no desamparo, com todas as anteriores luzes obscurecidas, então verdadeiramente é esclarecida sobre esta virtude tão excelente e necessária do conhecimento próprio. Já se tem em nenhuma conta e não acha satisfação alguma em si. Vê agora como de si nada faz e nada pode. Esta falta de gosto consigo mesma e o desconsolo que sente por não servir a Deus agradam mais a ele do que todas as obras e gostos que a alma tinha antes. Fossem os maiores, pois tudo aquilo ocasionou muitas imperfeições e ignorâncias. Na veste de aridez que envolve a alma, não se encerra apenas este proveito a que nos referimos. Há também outros de que vamos falar agora, deixando de parte grande número que ainda fica por dizer. O primeiro destes proveitos é tomar a alma uma atitude mais comedida e respeitosa em suas relações com Deus, como sempre se requer no trato com o Altíssimo. Quando a alma nadava na abundância de seus gostos e deleites, não procedia assim, pois aquela graça tão saborosa que a consolava aumentava-lhe os desejos de Deus, tornando-os algo mais ousados do que era conveniente, e até chegavam a ser pouco delicados e não muito respeitosos. Foi o que sucedeu a Moisés quando sentiu que Deus lhe falava. Cego por aquele gosto e apetite, sem mais consideração, já se ia atrevindo a aproximar-se e o teria feito se Deus não mandasse parar e descalçar-se. Aqui se mostra com que respeito e descrição e com que desapego de todo apetite se há de tratar com Deus. Apenas Moisés obedeceu, tornou-se tão prudente e tão precavido, que, como diz a Sagrada Escritura, não somente perdeu aquele atrevimento de aproximar-se de Deus, mas nem mesmo ousava considerá-lo. Êxodos 3, 6 Tirados os sapatos dos apetites e gostos, conhecia profundamente sua miséria diante do Senhor como lhe convinha, para ser digno de ouvir a palavra divina. Semelhante foi a disposição que Deus deu a Jó quando lhe quis falar. Não foi no meio dos deleites e glórias que o mesmo Jó, como ele nos refere, costumava ter em seu Deus, mas quando o pôs despojado no monturo, desamparado e, além disso, perseguido por seus amigos, cheio de angústia e amargura, com os vermes a cobrirem o solo. Só, então, o Deus Altíssimo, que levanta o pobre do esterco, dignou-se descer e falar com ele face a face, descobrindo-lhe as profundas grandezas de sua sabedoria, como jamais o havia feito antes no tempo da prosperidade. É bom assinalar aqui, uma vez que viemos a dar, neste ponto, outro excelente proveito desta noite e secura do apetite sensitivo. É que, na noite escura, verificando-se a palavra do profeta, luzirá a tua luz nas trevas. Isaías 63, 10 Deus iluminará a alma, dando-lhe a conhecer não somente a própria miséria e vileza, mas também sua divina grandeza e excelência. Uma vez amortecidos os apetites, gostos e apoios sensíveis, fica o entendimento livre para aprender a verdade. Pois é certo que estes gostos e apetites do sentido, mesmo sendo em coisas espirituais, sempre ofuscam e embaraçam o espírito. Além disto, aquela angústia e secura da parte sensitiva vem ilustrar e vivificar o entendimento, segundo declara Isaías. A vexação nos leva a conhecer a Deus. Isaías 28, 19 Nota de rodapé Citação aproximada O texto diz Só a vexação vos fará entender o que se ouviu. Assim, vemos que a alma vazia e desembaraçada, bem disposta a receber o influxo divino, o Senhor, por meio desta noite escura e seca de contemplação, vai instruindo sobrenaturalmente em sua divina sabedoria, como não fizer até então pelos gostos e sabores sensíveis. Isto dá muito bem a entender o mesmo profeta Isaías, dizendo A quem ensinará Deus sua ciência e a quem fará entender sua audição? E prossegue Aos desmamados do leite e aos tirados dos peitos Isaías 28, 9 Por estas palavras se compreende como, para receber esta divina influência, a disposição adequada não é o leite dos principiantes, cheio de suavidade espiritual, nem o aconchego ao peito dos saborosos discursos das potências sensitivas, que constituíam o gozo da alma, mas sim a carência do primeiro e o desapego do segundo. Com efeito, para ouvir a voz de Deus, convém à alma estar muito firme e em pé, sem nenhum apoio afetivo ou sensível, como de si mesmo diz o profeta. Aspas, estarei em pé sobre minha custódia. Fecha aspas. Quer dizer, estarei desapegado dos meus afetos sensíveis. Aspas, e firmarei o passo. Fecha. Isto é, não alimentarei os discursos da parte sensitiva. Entre aspas. Nota de rodapé. Citação aproximada. O texto diz. Estarei posto no lugar da minha sentinela e firmarei o pé sobre as fortificações, reticências, para ver o que se me diga. Temos agora por averiguado como esta noite escura produz primeiramente o conhecimento próprio e daí, como disseu o fundamento, procede o conhecimento de Deus. Eis porque Santo Agostinho dizia a Deus, Senhor, conheça-me eu a mim e conhecertei a ti. Pois, como declaram os filósofos, por um extremo se conhece o outro. Afim de provar mais perfeitamente a eficácia desta noite em seus desamparos e securas, para proporcionar com maior abundância a luz que Deus concede então à alma, alegaremos uma autoridade de Davi, em que dá a entender muito bem a grande força desta noite para tão elevado conhecimento de Deus. Assim diz. Na terra deserta, sem água, seca e sem caminho, apareci diante de ti para poder ver tua virtude e tua glória. Salmos 62, 3. Nisto se encerca uma coisa admirável. Não quer aqui dizer o profeta Davi que os deleites espirituais e os numerosos gostos recebidos anteriormente lhe servissem de disposição e meio para conhecer a glória de Deus. Ao contrário, foram as securas e desamparos da parte sensitiva designada pela terra seca e deserta. Fecha aspas. É também admirável que não lhe tivessem aberto o caminho para sentir e ver a Deus aqueles seus habituais conceitos e discursos divinos, mas sim o não conseguir fixar o raciocínio em Deus e o não poder caminhar com o discurso da consideração imaginária, significados aqui pela entre aspas, terra seca sem caminho. Assim, para o conhecimento de Deus e de si próprio, o meio é esta noite escura, com suas securas e vazios, embora não o seja ainda na plenitude e abundância da outra noite do Espírito, pois o conhecimento recebido nesta primeira noite é como o princípio do que receberá mais tarde. A alma, nas securas e vazios desta noite do apetite, lucra humildade espiritual, virtude contrária ao primeiro vício capital que dissemos ser a soberba espiritual. Por meio da humildade proporcionada pelo conhecimento próprio, purifica-se de todas as imperfeições acerca da soberba em que costumava cair no tempo de sua prosperidade. Vendo-se agora tão árida e miserável, nem mesmo por primeiro movimento lhe ocorre a ideia, como outrora acontecia, de estar mais adiantada do que os outros ou de lhes levar vantagem. Muito ao contrário, conhece que os outros vão melhor. Daqui nasce o amor do próximo, pois a todos estima e não julga como dantes, quando se achava com muito fervor e não via os outros assim. Agora conhece somente a sua miséria e a tem diante dos olhos, tão presente que esta não a deixa nem lhe permite olhar pessoa alguma. É o que Davi, estando nesta noite, manifesta admiravelmente, dizendo, emudeci e fui humilhado e tive em silêncio os bens e renovou-se-me a dor. Salmos 38, 3 Assim se exprime porque lhe parecia estarem acabados todos os bens da sua alma, de tal modo que não achava linguagem para falar deles, e mais ainda, acerca dos bens alheios, igualmente se calava, tomado de dor pelo conhecimento de sua própria miséria. Esta noite torna também as almas submissas e obedientes no caminho espiritual, pois vendo-se tão miseráveis, não somente ouvem o que lhes é ensinado, mas ainda desejam que qualquer pessoa o encaminhe e diga como devem proceder. Perdem a presunção afetiva que às vezes tinham na prosperidade. Finalmente, lhes vão sendo tiradas todas as outras imperfeições já referidas ao tratarmos do primeiro vício que é a soberba espiritual.